Consagrou-se ao apostolado, criou respostas sociais e inovadoras e iniciou projetos de formação para todos os cristãos. Foi esse o percurso de vida e de missão de Sílvia Cardoso, uma laiga natural de Passos de Ferreira com o processo de canonização em curso no Vaticano. A reunião e análise da documentação decorreu ao longo do inquérito de Ocesano entre 1984 e 1992. Depois, o Vaticano deu seguimento à causa de santidade e em 2013, o Papa Francisco deu o primeiro e decisivo passo, declarou Sílvia Cardoso venerável. A sua obra espalhou-se por todo o país, mas foi na sua terra natal que começou os projetos que identificam o seu percurso de vida, obras de caridade e formação dos laigos. A proteção a crianças começou aqui também em Passos de Ferreira. Portanto, em 1919 foi inaugurado o hospital, já muito com não só a proteção pecuniária, mas a orientação dela, porque inclusive foi ela que conseguiu que viessem para aí as religiosas franciscanas hospitaleiras, uma vez que a associação fundadora do hospital era laica. Monsenhor Ângelo Alves é vice-postulador da causa de canonização de Sílvia Cardoso e conhece os documentos e, sobretudo, a obra que criou e dinamizou. A determinação de Dona Sílvia, como ficou conhecida, fez com que inaugurasse muitos projetos de formação para laigos, a começar pelos que surgiram com a Quinta Amarela, um polo dinamizador do apostolado dos laigos e dos exercícios espirituais inicianos. E, em 1923, sob o impulso do mesmo padre jesuíta, seu orientador, ela abre a primeira casa de retiros fechada para laigos, a casa de Siqueiros, em Lodares Lousada, que foi a primeira casa de retiros, desde 1910, aberta no país, onde os jesuítas poderam dar os seus exercícios espirituais, mas, claro, organizados e polovidos internamente por Sílvia Cardoso. É este percurso de vida que os promotores da causa do canonização e os seus conterrâneos querem dar a conhecer. A transladação dos seus restos mortais para uma capela tumular na Igreja Matriz de Passos de Ferreira, este domingo, vai ser um passo determinante para divulgar a veneração a Sílvia Cardoso. Vai ser um acontecimento histórico porque, nesse dia, vai acontecer a transladação dos restos mortais da venerável Sílvia Cardoso do cemitério, onde está, numa capela tumular familiar, para a Igreja Paroquial, onde vai ficar, num lugar muito bonito para a veneração dos fiéis. Para além da possibilidade de ser venerada, a visibilidade que se possa dar a Sílvia Cardoso é também uma forma de dar a conhecer a sua espiritualidade. A espiritualidade dela é uma espiritualidade muito profunda, muito interessante. Não é uma espiritualidade fácil de ler. É uma espiritualidade que temos dificuldades a entender. A sua oração era algo extraordinário. Ela era capaz de mergulhar profundamente no mistério da oração e de comunicar com Deus de forma extraordinária. Que nos entusiasma a todos ler e de verificar como ela fazia aquela oração tão próxima do coração de Deus. Filha desta terra, Sílvia Cardoso nasceu em Passos de Ferreira e aqui morreu quase 70 anos depois, em 1950. A celebração de trasladação vai ser transmitida em direto na página da internet da Agência Eclésia.